Vai, 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 vai Deixa fazer barulho, deixa barulhar favela caralho Pouco ideia com essas mina, pouco pra pouco, essas putas Por que ideia com essas mina, pouco pra pouco essas putas Mó satisfação quando vem jogando a ponta Que satisfação quando vem jogando a ponta Mó satisfação quando vai jogando a ponta Eu recebi o meu salário, vou pagar estatuto Ou no puteiro porque a puta fode muito Ou no puteiro porque a puta fode muito Ou no puteiro porque a puta fode muito 1, 2, 3, 4, pode vir no VAPO VAPO Tem uma de cada vez que eu vou empurrar o saco 1, 2, 3, 4, pode vir no VAPO VAPO Tem uma de cada vez que eu vou empurrar o saco Vai, 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 vai Por que ideia com essas mina, pouco papo com essas putas Mó satisfação quando vem jogando a bunda Que satisfação quando vem jogando a bunda Mó satisfação quando vem jogando a bunda Eu recebi o meu salário Vou pagar, está tudo Ô no puteiro, porque a puta fode muito Ô no puteiro, porque a puta fode muito Um, dois, três, quatro, pode vir no vá pro vá Tem uma de cada vez que eu vou empurrar o saco Um, dois, três, quatro, pode vir no vá pro vá Tem uma de cada vez que eu vou empurrar o saco Vai, 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 vai DJ IAM É mó cachorro